Rapaziada, tá ligado aquela mirinha braba que você dá no seu parceiro de média e de longa distância? Que o cara não sabe nem de onde que veio o tiro que você só encaixou o headshot, meu querido? É isso que eu vou ensinar pra vocês agora, filho. Mira de super-herói. Pega aqui o super-chandão. Chega, deixa o like aí, rapaziada. Se liga só nesses clipes, eu vou mostrar pra vocês aí a minha sense que eu tô usando ultimamente aí, beleza? Já reforçando aqui, não esquece de apoiar aí na loja ZBrunoZ. Coloca aceita aí, tem 14 dias, sempre renova, beleza? Deixa o like no canal, se inscreve. Tamo junto, bora pro vídeo. Bros, esse vídeo não tem muita edição, ele é bem simples, bem seco, só alguns cortes mesmo, mostrando aí o poder do controle que eu estou com essa sense, tá? Então, não estranha aí se você não tiver muito meme e tal. Tamo junto, é nóis, aproveita o vídeo e até mais. Mas é tão tarde agora, eu lembro você e me. E como carulho nós somos. E como carulho nós somos. E como carulho nós somos. Opa, você joga Fortnite? A evolução gamer está disposta a ajudar você que quer evoluir no jogo, sendo iniciante ou até mesmo intermediário, fazendo melhorar a sua jogabilidade para ganhar uma grana nos campeonatos, ou até mesmo ganhando daquele seu amigo chato no X1. E além do mais, o curso Evolução Fortnite oferece mais de 100 vídeo-aulas com Pro Players, sendo eles de console e de PC. Treinos diários, campeonatos valendo dinheiro, sorteios de V-Bucks toda semana e aulas práticas com os professores. E ainda de brinde, vamos dar acesso a um guia completo com todas as dicas dos maiores Pro Players do cenário. Tá esperando o que? Clica no primeiro link da descrição e saiba mais. É muito tarde agora, eu lembro tudo. E como carulho nós podemos ser. 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 We were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless. Time was precious. We love to waste time, whisky and wine. Drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive. No, we're so proud. Our journey was like, Cantei and outrate, testin' our fate Runnin' away, we live for today Young and so bold, never get old Screw what we're told, we can't be controlled It's too late now, I remember everything And how killings we got But it's too late now, I remember you and me And how careless we It's too late now, I remember everything And how careless we could be And how careless we could be I remember how careless we could be Man, check what they're saying, you're like, I'm fine, you're like, I made it! How careless we could be I don't know how long we could be And how careless we could be And how jealous we could be I'm saying to respect Elitchu's father Today, Elitchu's father is like, I'm fine, man! Olha o L2, olha o L2, olha o L2 como vai! Olha o L2 do pai como um pai amassado! Aqui eu fico, sei lá, assustado. Então chegue esse tamo bíceps! Chegue esse tamo bíceps! É o bebê respeitador! Fica! Chegue esse tamo bíceps! Então eu acho que ele diz o que ele fica, vai acabar! Você quer dizer que ele fica até o L2? E ele é muito complicado. Ele só fez o que ele faz, ele não foi uma pessoa. Eu não sou o tipo de h instructos para você. Mas ela me fez captiva. Então eu vou jogar uma facção. Ah, na crítica, acabou minha bala. Oh, baby! Não, 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 não. Não, 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 não. Eu ouvi em todos. tchau ver o que depois está, rapaz. Mas não vai ver o que está, rapaz. Ah, rapaz, rapaz! They say she's too cold Where she came from, nobody really knows They say she looks young They say she acts old From everything I've heard, she gets out of control And all the boys say she was sent from the heavens But I have to assure that this girl is a blessing She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind like a bad upset She got bad intentions Outro